Bom dia, estamos aqui em Akiraça, dia 14, estressado de ficar em casa, esse dia sem fazer nada, sábado e domingo aí resolvi dar um rolê aí. Cheguei a sair mais tarde de casa, encontrei uma turma que ia fazer beat park, mas não quis fazer beat park, porque a bike está quebrada, só passa duas marchas. Aí você não sobe a ladeira nenhuma desse jeito, né? Para não fazer sofrimento, a ladeira do beat park ali, olha lá no fim ali, olha aí, com Deus. Aí para não fazer esforço desnecessário, a pessoa ajeita a bicicleta ou aqui ou lá por casa mesmo. Prefeitura de Akiraça, água mineral padronizada aí, ó, mineral. A gente paga 15 reais em casa numa garrafa d'água. De carro aqui encheu os garrafões agora. É isso aí, vamos voltar aí, passar na tapioqueira, 6h52, saio de casa 5 horas, eu saí 5h35, tarde, muito trânsito. Aqui é feriado, só nos órgãos públicos, né? Aí é só nos órgãos públicos e alguns colégios, né? Mas ainda tem muito carro aí na CE ainda, agora amanhã está tranquilo, amanhã é top. Ajeitar a bike hoje para pedalar amanhã. Tchau!